Jorge, como que vai acontecer o atendimento aqui no Viva Cidadão nesse final de ano? Olá Cariane, olá Arimatea, olá Ricardo Farias. Olha, pergunta muito bem feita e para esclarecer até para a população que tem dúvidas a respeito dessa situação. A gente só vai folgar realmente no dia 25 de dezembro, que é o Natal em si, e no dia 1º de janeiro, que é outro feriado. Em relação às vésperas de feriados, no caso na véspera do Natal, que é o dia 24, nós iremos trabalhar até o meio-dia, ou seja, só metade do expediente. E em relação ao feriado do dia 1º de janeiro, no caso do dia 31, essa véspera, a gente também vai trabalhar somente até o meio-dia. Fora isso, o fluxo aqui no Viva Procon da Cidade Pedreira segue tranquilamente. O atendimento continua sendo agendado via online? Com certeza, mas com algumas ressalvas. Nós temos o atendimento online para as pessoas que são um pouco mais esclarecidas, que têm um pouco mais de facilidade, acesso ao celular, que conseguem baixar o aplicativo, que têm um computador em casa para entrar no site do Procon MA e fazer o seu agendamento sozinho, beleza. Mas para quem não conseguir, para quem não tem esse costume com essa tecnologia, pode vir para o Viva. Eu selecionei duas pessoas aqui, tanto no período do Natal, como no período do Ano Novo, como também em toda a época do ano, somente para estar realizando o agendamento de quem não conseguir. Jorge, qual a mensagem de fim de ano que você deixa para quem está assistindo o programa agora? A mensagem que eu deixo é de positividade, paz no coração, analisem tudo o que foi vivido neste ano e procurem absorver os pontos positivos. Os negativos, infelizmente, acontecem na nossa vida, tivemos a questão da pandemia, mas a gente deseja que para o ano de 2021, que com o Natal, que com a vinda do Ano Novo, as nossas esperanças venham florescer cada vez mais, porque o mais importante de tudo, mais importante do que dinheiro, mais importante do que status, é ter Jesus no coração.